O canal de esporte com tudo sobre as decisões, Fael. Cadê o Cruzeirense? Tá festejado? Ué! Ah, meu Deus! É você que tá em casa, amigão! Eu achei esse galão aqui! Galão! Galão tá morto! Respiração boca a boca, Prontinho. Às vezes ele salva. Galão! Galão, não morre não, galão! Não morre não, galão! Caralão, não morre não! O Prontinho pagou tal, pagou tal, que todo bom armão de ficar desse tamanho fazendo assim. Me ajuda aqui também. Ah, eu não posso dar, não deixa eu morrer. Deixa eu só ver o negócio aqui. Deixa eu só ver o negócio aqui, peraí. O galão morreu! Vem cá, deixa eu só ver aqui. Puxa vida! Rapaz, camisa do Cruzeiro, tem pouco eu não vi isso em BH, rapaz. Camisa do Cruzeiro. Morreu. Eu não vi em BH desde o ano passado. Você é meu amigo, Fael. Não morreu. Vem cá, cara. Vem cá, Fael. Não, vem cá, Fael. Vem cá, Fael. Vem com essa não. Vai ficar aqui agora. Viu? Aí é o meu amigo. Você, gente boa. Você parece pidoque com esse marido aí, mas tudo bem, vem cá. O Faelzinho. Está comemorando só o time dos outros, né? Olha, você tem alguns negócios. O laxecinho, né? O laxecinho, né? Morreu mesmo? Morreu. Morreu. O Galão morreu. Aí está o futebol. Torcíamos, né? Para que todos os mineiros sempre vencêssem, sempre se classificassem. Dessa vez não foi, né, Fael? Foi só um time e a festa foi azul na noite passada. É isso aí. É um jogo sofrido, hein? Pelo amor de Deus. Teste para cardíaco. Meu pai, graças a Deus, está bem. 75 anos de idade, aí está bom. Depois da vitória por 1 a 0, decisão nos pênaltis. Daqui a pouco você vai ver a reação da torcida, dos jogadores. E nos pênaltis, quando muita gente temia que o Rogério Senna poderia ser o cara. O cara foi o Fábio. Ele até fez o golzinho dele, mas não adiantou nada, né? Fez o gol dele em cima do Fábio, mas não adiantou nada. Porque o Fábio fez duas grandes defesas. Mas não deixou de tomar o golzinho do Rogério. Agora ele gosta. Mas isso aí não mudou nada, porque o resultado final é o que importa. Tomar gol do Rogério e passar para outra fase, para a gente pode tomar gol o que for. Passando para outra fase, não tem problema, não. Agora, tirando o atleticano, foi um jogo muito bom para quem gosta de futebol. Foi um jogo muito emocionante até o fim. Muito bom. O Cruzeiro jogou o que não estava jogando. É, o que não jogou desde o início do ano. E a gente torce para que seja assim sempre agora. A partir de ontem, né? Desde ontem, que seja assim direto. Você não estava falando que o grupo ontem não era digno, que tinha que trocar, tinha que contratar. E traçar do futebol. De ontem para hoje, o time já está bom de novo. Em primeiro lugar, você não está bem da cabeça que eu não falei isso ontem. Ontem não era eu. Falou antes e ontem. Então você tem que pegar a fita. Você falou isso. Eu falei mesmo. Falou antes. Isso aí é da psicologia. Primeiro ele nega, depois ele nega. Está certo? Isso é psicologia. Você extingue os caras, os caras ficam com raiva, aí vão lá e tumba. E joga para caramba. E faz gol. E graças a você, então, né? É graças ao psicólogo, Vibrantinho. Bom, agora não foi graças ao Dadá, porque o Dadá tentou pela primeira vez. Eu vejo o pozinho do Dadá, dá errado. Mas a associação das macumbas mandou avisar que esse pozinho tem um limite para poder acabar. Só vale em Minas Gerais. Só vale em Minas Gerais. Isso é macumba. Ele acabou com a nhaca do engenhão, com um monte de coisa. Jogador que não fazia gol para a sua fase. Meu Deus do céu, não deu. E o Dadá participou do SBT Esporte, lá o programa do SBT em Porto Alegre. Foi um bombom na audiência, Nathalie. Ah, é lógico. O Dadá de levar é sucesso total. E o pessoal cornetou, o Dadá tramelou e deu no que deu. Ô, Dadá, sabe quem tem um carinho muito grande com você? Agora, aquele resultado que a gente está querendo ali, um a um, para ter bastante sofrimento. Um a um, o Inter classifica, 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 apertadinho. Eu acho que pode ser até 0 a 0. Eu quero empate para ele não ficar chateado, 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 chateado. Para que nem Atlético e nem Internacional possam perder. Então 0 a 0, Dadá. Ponte Preta veio aqui e empatou de 3 a 3 com o Grêmio. Esse 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 a 3 pode acontecer também entre Internacional e o Atlético Mineiro. Que burro, dá 0 pra ele. Esse 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 pode acontecer também entre Internacional e o Atlético Mineiro. O 3 a 3 aconteceu, ele só não esperava que o juiz ia anular o gol do Atlético e contava com um pênalti em cima do jogo que o juiz também não fez. Teria sido 3. 3 a 3. Teria, né? Mas a verdade, faz igual eu fazia quando eu era mais novo, assiste o VT mais tarde, às vezes no VT fica... Mas meu avô contava com o Alzheimer, não acontecia isso, meu avô comemorava os gols do gol no intervalo inteiro. E agora, a verdade é que não é o pozinho do Dadá que não funcionou. A verdade é que eu recebi aqui a informação, porque eu sou um cara bem informado e humilde. Você sabe disso, olha. Mentira, você, Sael, e você, torcedor traticano, vocês atingiram 100% do pacote Eu Acredito. Para continuar na Libertadores, desligue os refletores, mandando SMS para 6 a 1 com as palavras. Quarta-feira tem mais, aí quem sabe vai dar certo com você. Tá bacana, vocês dependerem de piadas contra o Inter, dependerem de piadas contra o Colo Colo. Mas já são 655 dias, meu companheiro, sem ganhar. Peraí, 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 peraí. O que é isso? O Galo, ih, Galo e Saci. Melhores momentos do jogo, pai. Como é que foi? O Galo, nosso Galo é muito maior que qualquer buraco. A gente vai dar a volta por cima. É por isso que as torcidas organizadas do Atlético, os torcedores atleticanos vão lotar com fins hoje, às 9h30 da noite, para dar uma força para o time, para levantar a cabeça para esse brasileiro. Agora, falando sério, novamente, porque eu aqui falo sério, né? O seu cara é sério. Seguinte, tem a ver ou não tem a ver? Daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes sobre essa partida. A questão da arbitragem. Porque, a gente fala, os caras ficam chorando, isso aqui e tal, mas a arbitragem realmente prejudicou, pai? Prejudicou, Léo, não só nos gols, no impedimento, mas em faltas para o Inter. Porque ele marcava para o Inter e não marcava para o Galo. Agora, se o cara marca num gol, com essa mãozinha, abre aqui, ó. Essa mãozinha nas costas é falta para nãoar o gol? Isso aqui, meu, Zé de Cobaya. Isso aqui, meu garoto, se não for pênalti... Eu paro, eu paro de comentar o futebol aqui e vou voltar para a Caratinga. Não, foi a mão de empurrar. Deixa eu só te falar uma coisa, vocês não têm tradição Libertadores, não. Quem tem tradição Libertadores é Cruzeiro. Vocês ganharam uma Libertadores depois de 100 anos. Depois de 100 anos. E já está caindo, hein? Ah, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Está comemorando a vaga nas quartas, que o que é seu está guardado. Quem não está com o remedinho hoje foi você, hein? Eu acredito, eu acredito, eu acredito. É bom isso, é bom isso, porque o lugar do atleticano é sofrendo igual a gente. Vocês sofrem, vocês pararam 2, 3 anos aí, agora vocês vão voltar. É claro que o brasileiro é a Copa do Brasil. Esse é o Brasil, o Serato Atlético. É, menos mineiros na Libertadores. Pronto. Entendi, não lembro. Você viu como é que ele chamou? É menos. Não é menos, meninos. Ah, eu estou chamando a letra aqui, eu não pus o óculos. O São Paulo colocou... Ah, foi horrível, parecia o Raja. O que é isso? Aliás, o Léo Galo ontem tomou 3 gols e isso aconteceu apenas uma vez em 2014 e desde setembro de 2013, duas vezes. Rogério. Ontem aconteceu. O Marcelo gritando para o Rogério Senni. Freguei isso, mata-mata. E ele falou depois, vai aposentar, ó Ticamado. E ele até que fez a parte dele, né? Fez o gol, defendeu um... Compra essa TZ aí, só pague quando o Atlético for tetra de alguma coisa. E aí, Fael, já lançou a televisão também, meia a um. 2000, 2015, é isso aí. Copa do Brasil? Agora passou da hora desse cidadão aposentado também. Não, mas ele fez a parteira, quem bateu é que falhou demais. E também, deixar chegar nas penalidades. Então você acredita? E se eu der um passe de cabeça? Você acredita? É, mas foi o seu campeão na Copa do Brasil e deixou dele. Olha só, rapaz. Ah, não. Tchau? Galo? Hoje ele está agitado, né, Léo? Hoje eu estou mesmo remédão. É. A internet bombando aí por causa da eliminação do Atlético. Daqui a pouco a gente vai ver a eliminação do Corinthians. Que aí eu vou poder rir um bocado hoje, né? Não, depende de outros times como Cruzeirinho. Ele está chateado. A quarta-feira até que enfim chegou, né, Ricardo Goulart? É isso aí. Até que enfim a quarta chegou. Mas sempre dependendo de outros times. Com a força do Cruzeiro, não. É, nós dependemos da gente mesmo. Do Fábio ontem, ô bobão. Agora prepara que a sua semana vai chegar, cara. Olha, Léo, me escala o dia que o Cruzeiro foi eliminado. Daqui a duas semanas já pode anotar na agenda. Na quarta-feira? Fael na quinta-feira. Põe o Fael. Está escalado, Fael. Aqui é o Twitter, o Facebook, perdão, oficial do Ricardo Goulart. Não é fake, não é fake, não. Está certo? E hoje é quarta-feira. Um bom dia a todos. Bacana. Nada como uma quarta após a outra, né, Leopoldo? O que ele quis dizer com isso aí? Eu sei que é psicólogo, que entende tanto. Olha, eu sou o terapeuta. Hoje é quarta. Todo mundo sabe que é quarta. E um dia bom para todos, todo mundo sabe que é bom. Eu sou um terapeuta comportamental. Então eu digo para você o seguinte, que quando o Ricardo falou que quarta-feira ia ter mais, né, no jogo com o Atlético, e aí o Cruzeiro foi eliminado, é que eu estou explicando, né? Porque você não acompanha o futebol, porque todo mundo sabe disso. Como que eu vou lembrar o negócio que o Ricardo Goulart falou há um ano atrás? É uma bobagem que ele falou. Por exemplo, a última quarta-feira do Cruzeiro em cima do Galo foi no dia 28 de julho de 2013. Então pode ir comemorando o Inter e outras equipes que o seu não. O Libertadores. Fica aí que a gente volta já já com muito mais para você. Libertadores. Libertadores. Tocou a bancada. O que é isso? O Gilberto, se der um remédio para ele, não foi? Não, não. Dato até... 2020. Espera aí, deixa eu... Ele precisa de um tempo para se adaptar. E para ver que o time dele é preto e branco, né? Apesar do Dato estar jogando muito mal em 2015, em 2014 ele decidiu o final da Copa do Brasil contra a Eterna e a Freguesia. Você está de vermelho, né, Talento? Lutou. Homenagem a São Paulo, coitado. Que foi desclassificada e lutou. Agora eu convoco Isabel Guimarães para mostrar como foi a classificação celeste na Libertadores. É o trem sem freio. Para seguir viagem e ver o sinal verde na Libertadores, o Cruzeiro precisava vencer. O Cruzeiro guiou bem a partida, seguro, direção firme. No tempo regulamentar ganhou por 1 a 0 o gol do Leandro Damião, mas aí a partida foi para os pênaltis. Aí o Fábio pegou duas cobranças, inclusive do Luiz Fabiano, tirou a chave, entregou para o São Paulo e disse, volta para casa sem a classificação. Eu fiquei tranquilo, agradeço a Deus por me capacitar e como eu falei antes, né, Deus me direcionou nos momentos ideais ali para fazer a defesa, ter tranquilidade, junto à capacitação também nos meus companheiros para fazerem as cobranças, que é um momento muito importante e muito decisivo. Antes da partida, era proibido estacionar. Qualquer pensamento pessimista teve parada proibida no Mineirão. Eu vim cheio de vaidade, foi na realidade, é o grande campeão. A torcida deu carona para gente importante. O Ades está aí, o Ades conosco, está na arquibancada e vai, Torcinha, para aí, Ades. O 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 Ades. 200km para o Cruzeiro. Hoje, Nova Arrebentou, São Paulo, se Deus quiser. O Ades. O Marão, São Paulo, Cruzeiro! Zero! Cruzeiro! De um jeito ou de outro, o Cruzeiro teve certeza. Não estava a pé de torcida. Pelo contrário, era ela que estava na ponta dos pés para receber o elenco na chegada. Cruzeiro! Cruzeiro! Na ponta dos pés para pular na comemoração, na saída. Libertadores é raça, nós teremos a dança. Oh! Bacana a festa. Agora está liberada a cerveira dentro do estádio? Está, né? Pelo visto, né? Aquele lado esquerdo lá é paguendongão. Agora, Samuel Veranço vai contar como foi a eliminação atleticana na Libertadores. Cruzeiro! Atlético Mineiro! Galo forte! Vingador! Vencer! 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 Esse é o nosso ideal! Cantar para lutar contra o frio e mostrar que a confiança aqui está alta. Hoje é Galo. 2 a 0. Um gol do Patrick e um gol do Jô. Vamos, Galo! Irmão, falou ali um gol do Patrick e um gol do Jô, rapaz. É isso mesmo? É de quem foi o gol. É Galo hoje. É nós. Galo! É, tem que estar confiante que se trata de Galo. A gente espera que vamos sair hoje com, é, confiante que o Galo vai passar e vai, vamos sim, vamos lá Galo. O Galo de verdade veio aqui para bicar o Inter e fez sucesso com os colorados. O Galo é o Luan, vai estar acompanhando a gente em todo o jogo agora. O Luanzinho. Hoje ele vai deixar o dele. 2 a 1. Vai bicar a perna do Saci. Hoje vai deixar o Saci sem a outra perna. Bica, Bicudo! Aqui é Galo. Galo, bica ele, Galo. Bica, Galão! Não, mas hoje, assim, que ganha o melhor, né? Vai ser um jogo difícil. O Atlético tem um bom time, né? E... Mas que ganha o melhor, né? Então, tô confiante, tô esperando aí 1 a 0, de repente 0 a 0, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mesmo com a força da torcida, no primeiro tempo, o Atlético não comandou as ações aqui no Beira-Rio. O Inter criou as melhores chances e abriu 2 a 0, em golaços de Valdívia e D'Alessandro. Na etapa final, com as mudanças do técnico Lever Coupe, o Galo foi pra cima. Diminuiu com um gol de Lucas Prato e, por pouco, não chegou ao empate. Mas, em uma infelicidade do Meiadátulo, que estava jogando de lateral esquerdo, o Internacional acabou fazendo 3 a 1 com Lisandro Lopes e sepultando qualquer chance do Galo avançar para as quartas de final da Copa Libertadores. O Atlético teve uma postura diferente do que vinha acontecendo nos jogos fora de casa. Dessa vez, ele foi pra cima, realmente. Mas, novamente, numa falha, chamou o Inter pra cima. Mas, valeu a luta. A gente caiu atirando pra todo lado. E, no Campeonato Brasileiro, a gente vai apoiar esse time. Eu tenho certeza que, numa independência e fora de casa, com essa postura fora de casa, a gente vai longe. Deixa eu só dar uma informação, porque o Fael falou que as torcidas vão no aeroporto, né, apoiar o time do Atlético, o avião que está chegando às 9h30, né, que você falou? Da noite. Dá essa informação. 9h30, né? Então, só pra avisar que não vai ser em Confins, vai ser no aeroporto da Pampulha, porque em Confins é aeroporto internacional. É melhor ter sido o Carlos Tazes. Ou então, é mais do tamanho. Ou então, é mais do tamanho da rodoviária. E essa rodoviária. Vem lá. Olha, ó. Graças a Deus eu ganho muito bem pra aguentar isso, viu? Vou tomar muito remédio. Oi, tudo que maravilhado. Tem coisa, Fael? Vamos ver uma coisa pior ainda. Se é que tem, né? Mas, pra nós é engraçado. Vocês vão ver agora. Por quê? Eu falei aqui uma vez que esse clube ganhou um estádio de presente, né? Aí, os corintianos me atacaram e disseram, não, vai pagar, vai pagar. Não tá pagando. Não tá pagando nem o jogador. Aí, deu no que deu. Quando a gente tava bem, vem muitas elogias. Quando perde, vem crítica. A gente joga num time grande. A gente tem que absorver o que a gente acha. Da minha parte, acho que a maioria dos jogadores, de repente, nenhum jogador falou que o nosso time era imbatível que o nosso time ia humilhar os outros times. Vimos uma grande campanha. Isso é normal. O time vem muito bem. Vem bem. Vem os elogios. Mas, acredito que isso não seja o fato de nosso time ter sido eliminado pelo fato de excesso de elogios. Aconteceu que a gente não ganhou. A gente fizemos um primeiro jogo lá no Paraguai, abaixo do Inesperado. Não jogamos bem. A gente sabia da qualidade da equipe deles e acabou surpreendendo. E a gente sabe que, hoje de ano, o nosso torcedor era de suma importância essa vitória e a classificação. Mas, claro, que o primordial foi o primeiro jogo. A gente tomou dois gols. E da equipe do jeito que a equipe deles estava bem postada, até a gente também, se fosse, no nosso caso, sair com a vantagem de 2 a 0, a gente ia ficar postado e jogar no contra-ataque. E eles foram espertos. Fizeram o melhor deles e conseguiram sair com a classificação. Ah, então é isso. A gente fizemos um bom jogo. Por isso que não classifiquemos. A gente não ganhemos, a gente não ganhemos, empatemos, não joguemos e saímos. Quando o Corinthians fez aquele... Fez corpo mole para perder do São Paulo, evitando o Atlético. Evitou. Aí o diretor deu graças a Deus. Aí deu um rolo de nada. Olha só. A gente teve a felicidade, né? Não vamos negar. A gente foi presenteado por Deus, vamos dizer assim, com essas oitavas. Um jogo não é tão complicado, não é nenhum time brasileiro, não é nenhum grande expoente da Argentina. Você deu uma entrevista para a Fox. E deu graças a Deus que não pegou argentinos e brasileiros e comemorou o fato de ter pegado o Guarani. Você tem isso gravado? Essas palavras? Eu falei, estou dando graças a Deus de não ter pego Argentina ou Brasil. Você tem isso gravado? Eu não sou da Fox. Não, então toma cuidado com o que você está falando. Eu não dei graças a Deus. Eu respeito todos os adversários. A gente teve a felicidade, né? Não vamos negar, a gente foi... Presenteado por Deus. O povo do futebol é cara de pau. Ele falou que não falou, né? Mas foi presenteado por Deus, entende-se, graças a Deus. É lógico. Parabéns pela eliminação para o Guarani, poderoso Guarani do Paraguai. O Guarani, eu acho que foi fundado em 1903. É tradicional no Paraguai. O Corinthians tem o poder de unir todas as torcidas do Brasil para torcer contra e para rir também. E foi a maior decepção desse ano, porque começou bem. Todo mundo achou que seria o grande time desse ano. O time da Champions. E saiu prematuramente. É o brasileiro da Champions. O brasileiro da Champions. O que virou o brasileiro da Champions, então? Cadê? Mal conheço esse time Guarani. Ele já considera opaca. É, e o Guarani jogou bem lá, né? Fez um resultado bom lá. Poderia ter marcado mais gols. O Guarani parecia o Tolima. Tá no Matamata? Vem fazer a sua festa aqui. Vem taqueirão, que não tá pago. Tem... O Corinthians tá devendo direito demais também aos jogadores. Eles não pagam nem os postos direito. Vai ter que desmanchar um pouco o time no brasileiro. Nós gostamos de tornezes grandes, tipo de libertadores. E o Guarani, a gente também. Cacá, 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 cacá. Você viu, né? Pra você ver. Agora... Palmeiras. Um símbolo do Guarani. Que que é isso, hein? Ai, ai, ai. Guarani do Paraguai. Corinthians é igual o safety car. Só fica na frente quando não vale nada. Zoação da internet pra cima dos corintianos. Oh, meu Deus. Bate no peito e grita. Oh, oh, oh. Guarani de ascensão. Guarani de ascensão. Uniforme Guarani é o mesmo Tolima. É, e principalmente São Paulo, as torcidas de Palmeiras, São Paulo, Santos deliram com isso, né? Se a gente já gosta, imagina lá. É. E agora, Champions League sem o Corinthians. Como foi a outra semifinal? Foi em Madrid. Real tinha perdido o primeiro jogo e aí, Ramos Rodrigues é derrubado escandalosamente na área. Ah, eu achei muito maroto esse pênalti, viu? Olha só. Aproveitou, né? Ele caiu de joelhos. É, ele se jogou, né? Não. Olha bem, olha bem. Olha lá. Ele tomou uma pancadinha na perna. Aproveitou. Aproveitou uma cotobeladazinha no rosto. Que cotobelado? O cara nem encostou nele por cima. Quem foi cobrar? Ele. Ele viu que ia ter a pressão e caiu. A gente viu o Cristiano Ronaldo nesse lance aí, né? Porque, basicamente, não jogou o que poderia. Só não acerta contra o Diego Alves no gol. O Cristiano Ronaldo é um cara que, em final, assim, jogo decisivo, eu não vejo ele jogar muito, não. Não dou, é minha. Daí, não dou, é minha. O que é isso? É minha. Eu sou gandula, não é pra entregar a bola. Não é pra ficar com ela. O resultado, o resultado favorecia o Real Madrid. Isso aconteceu no jogo do Inter também. É verdade. Que isso. Aí, bola chutada na área. E a gente deu... Morata! Que foi das divisões de base do Real Madrid. Que é o futebol, hein? Que é o ressurgimento aí do futebol italiano, né? Os outros times lá não estão bem, mas a Juventus tem. A Juve vem comandando o futebol italiano já com 4 anos aí. Dia 6 de junho, grande final com o Barcelona em Berlim. Tá aí de novo, gente. Sem dúvida. Porque alguém falou que foi o Faia, falou que tomou uma pancada na perna. E uma pancadinha no joelho e aproveitou. E eu falei no rosto ali, olha lá. Era pra continuar a jogada, ele aproveitou que alguém encostou nele ali. Vocês acham que... Olha lá o braço esquerdo do jogador. Eu acho que não. Quando ele sente a pressão que o cara tá chegando... Ele já flexiona o joelho. Ele foi esperto, você jogou. Agora, o jogador da Juventus foi imprudente também. Porque dentro da área, você não vai chegando tão perto do jogador assim, como ele fez no adversário. Agora, tem que bater pênalti assim, né? Porque o Manuel ontem, ele fez uma... É, Manuel. Uma jogada, ensaiada. Agora, ninguém entendeu. Aiva desse Manuel. Eu sou dono da pelota. Isso aí é uma falta de respeito total, né? Total. Gandulas do Beira Rio fizeram isso? Fizeram isso também. Um foi expulso ou dois foram expulsos? Não, acho que foram dois. Dois, né? Acho que foram dois expulsos lá. É um absurdo. E depois ainda ficou fazendo gracinha na internet ainda o Gandulas. Ah, é um absurdo. Não, não, não. Agora, eu acho que no momento, o Barcelona tá bem superior a todos esses times. Eu acho que ele vai ser campeão. E por falar em Champions League, em Europa, em grandes competições, a galera Celeste ficou tão animada, tão animada com a eliminação do São Paulo, tão animada com a classificação que ela falou poucas e boas, viu? Deixa eu olha só. É mesmo? Foi a melhor despedida que o Rogério Cine podia ter. É de tanto fazer gol no Fábio, ele pagou caro por isso. Apoio tá sem pés na consciência. Missão cumprida. Williams craque. Williams um monstro que faltava nesse time do Cruzeiro. Era o Williams, bolante, pegador, pra dar porrada em todo mundo. Se superou e mostrou. Ele não é bicampeão brasileiro à toa. Tem que se respeitar. Tem história. Tem título. E vamos, vamos pra Dubai. Vamos pra Tóquio. E vamos na ação azul. E que venha, e que venha Barcelona e Juventus. Porque aqui é zero. Venha Barcelona. Esse Dubai aí é a trama da época dos estudiantes aí do Cruzeiro. Pelo amor de Deus. O Cruzeiren está com a passagem de Dubai de 2009 lá, segurando ela desde 2009, esperando o Mundial em Dubai. Mas deixa eu te falar, o Mundial será em Tóquio. E você que quiser ver a continuação do Cruzeiro na Libertadores, assiste o Chaves amanhã que é igualzinho. O final todo mundo sabe mais lindo mesmo. Já que você falou em assistir, eu trouxe aqui pra você que é meu amigo. Seu lugar é lá. Você aqui ó, que vai assistir que você não vai mais disputar Libertadores né. Então pra você assistir aqui ó, o controle da televisão pra você assistir alguma coisa. Tá certo? Você assiste o Chaves. E tem as pipocas pra achar. Pra achar o Atlético da Libertadores. Estão falando aqui ó. Ele pagou o mexendo, Leandro? Tá aqui ó. Ele pagou o mexendo, já tá aqui ó. Marcelo Gozende vai conversar com ele um pouco. Estão fazendo a conta aqui. Peraí, me ajuda aí. Esse ano é difícil. Eu tenho falado aqui pra torcida do Cruzeiro ter paciência. Muita gente falando que Marcelo Oliveira se perdesse já estaria na Berlinda. Eu acho um absurdo isso. Marcelo fez um trabalho fantástico no Cruzeiro. Com certeza. É bicampeão brasileiro e tá remontando o time. É ué. Então tem que dar tempo pra ele poder encaixar as peças. E ontem ele mostrou que tem essa capacidade. E eu espero que o que tenha acontecido ontem né. Não deixe o doutor Givan só feliz na vida comemorando isso aí. Porque tem que contratar sim viu doutor Givan. Precisa de reforços. Mas é. E antes que o torcedor fale que venha a Barcelona, que venha a Juventus. Mas antes disso, tem ainda a Libertadores pra ganhar. E tem a decisão hoje pra saber quem é o adversário do Cruzeiro na próxima fase. River Plate ou Boca Junho? E aí, Vladimir? Se puder escolher... Quem que você quer? Se puder escolher o River né. Mas o River eu acho o time do River melhor do que o do Boca. Não tem problema. Pelo menos eu vi jogos deles no campeonato argentino. Agora eu vou te falar viu. Vai bater se os... O River bate muito. E o Boca bate. Quem ganhou de dois é o time do River. Só te falo uma coisa. Mas o... O time do River é melhor. Tudo aquilo que você tá achando há 17 anos só tá mantendo assim na segunda divisão. Então fiquem lá. Não, mas eu não acho não. Eu acho que a América vai ganhar porque eu tenho que acreditar em alguma coisa. Você acredita? Falando nesses cartaz aí. É... O que aconteceu ontem com o Dato? Uma fatalidade? Uma falha e tal? Léo. O Vitor vai falar sobre esse assunto. Vitor, esse jogo o Atlético até fez uma grande partida mas acabou sendo eliminado. Eu acho também que o Atlético foi e superou. Fez uma partida melhor. É... A gente acabou pagando pelos nossos próprios erros. O Inter foi eficiente. Chegou poucas vezes, mas ele chegou e conseguiu fazer os gols que acabou dando tranquilidade pra eles. Mas é... Não houve falta de empenho, não houve falta de luta. Acho que talvez o Inter tenha sido um pouco mais competente que a gente. Chamou atenção você levantando o Dato naquele erro lá que praticamente matou o time do Galo. Como que foi aquilo ali, Vitor? Aquele momento? Cara, a gente... Todo mundo tá sujeito a errar. Todo mundo pode... Pode se consagrar e pode cometer erros, né? Então... Foi um erro que acabou culminando o terceiro gol da equipe internacional. Mas a gente sabe da importância do Dato. Sabe aquilo que ele... Que ele já nos ajudou e tem pra... Pra nos ajudar ainda. Então... De forma alguma a gente vai... Vai culpá-lo por... Por alguma coisa. Acho que todo mundo tem... Tem sua parcela de... De... De culpa também na... Na eliminação. Mas eu não... Não falo em culpa. Falo em competência que o Internacional teve. Né? Que foi eficiente nas... Nas poucas oportunidades que chegou. É bom a gente ouvir um profissional sensato, né? Que dá essa resumida. É isso aí que ele falou. E o Dato teve um papel importantíssimo até hoje no Atlético. É o gringo com mais gols ao lado do Prato agora. Teve 20 assistências no ano passado. Foi importantíssimo na Copa do Brasil. Mas não vem bem em 2015. E ontem em três posições. Não foi bem em nenhuma delas. Dato, você sabe que aqui na bancada... Você tem uma pessoa... Um companheiro, um amigo... Uma pessoa do coração... Um coração, assim... Cheio de confiança em você, Dato. Você tem que ficar até 2020. Eu aprovo. E todo mundo erra mesmo. Todo mundo erra na vida. É o vibrantinho da pelada que ele joga lá. Quantas vezes, né? Quantas vezes eu já errei? Já fui execrado aqui, já. Quantas? Algumas vezes. Todas. Todas. Hoje mesmo, né? A gente já põe atenção às dez vezes. O Fábio Lima vai comentar agora é o seguinte... O São Paulo Venanço. Grande repórter. Ouviu o Vitor e tentou ouvir o Dátulo também. É um momento complicado. O profissional, às vezes, está tão abalado que não consegue dar entrevista. Foi o que aconteceu na Zona Missa do Beira Rio, ó. Dátulo. 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 É... Olha, é até importante o Atlético jogar em Brasília nesse fim de semana porque aí tu se desfria a cabeça com o dátulo. Mas como eu falei, como ele não vem bem esse ano, talvez seja a hora de testar o Giovanni Augusto, que entrou muito bem. Eu vou aproveitar aqui, Leozinho, pra mandar abraço pra minha mãe, que tá fazendo aniversário lá em Caratinga. Beijo, que a saudade tá doendo. Beijo, mãe. É, pessoal, imenso futebol quente no mundo. Olha só a novidade que tá bombando. Hoje está sendo inaugurada a nova loja da Colt no Somarcas Outlet. E pra estrear em grande estilo, olha só o que a Colt Outlet tem pra você. Nas compras acima de 3 peças, você ganha 10% de desconto, além do preço Outlet na sua próxima compra. Ó, além da Colt, tem mais novidades também na Adidas. Olha só, macaquinho Adidas de R$ 699,90 por R$ 99,90 ou 10 vezes de R$ 9,99. Tênis masculino Adidas de R$ 189,90 por R$ 119,90 ou 10 vezes de R$ 11,99. Na Puma, tem também um tênis maneiro pra você. de R$ 349,90 por R$ 179,90 ou 3 vezes de R$ 59,97. Kit com dois pares de sapatênis play size. Várias cores de R$ 458,00 por R$ 268,00 ou 5 vezes de R$ 53,60. É por isso que eu te falo, meu amigo, não compre antes de visitar o Somarcas Outlet. E o shopping Somarcas é bem pertinho. Seguindo a Avenida Amazonas, sentido Cidade Industrial, perto da Praça da Semig. Mais informações do Somarcas, é só ligar 3-3-3-3-3-0-0-7-1. Aliás, Ana Mesa do Mineirão, depois da classificação Celeste e Vibrantinho. Imagens do Zé Geraldo da Silva, fera da nossa... Imagem exclusiva, né, Léo? Olha o Dedé ali, ó. Olha lá. Isso. Amanhã tem entrevista com o Dedé, hein? A galera tá pedindo a volta dele. O Dedé é parceirão, gente boa, tá sempre junto lá. É isso aí. Festa mesmo. Foi uma noite muito sofrida, de grandes emoções e tem que festejar mesmo. E um jogão, né? Um jogaço, né? Tanto o São Paulo quanto o Cruzeiro jogaram muito bem. Jogaram muito bem. Jogaram pra frente, os dois querendo marcar e foi um jogo, como diz o Sael. Que interessante. Eu tô lendo, mas eu discordo que o São Paulo não foi bem. O que fez a diferença foi que dessa vez o Marcelo Oliveira foi pra cima do São Paulo que ele não vinha fazendo em mata-mata antes. Ele teve coragem dessa vez. É, o Marcelo mudou, mas aprende com erro, né? Ontem, realmente, a postura da equipe toda mudou. E praticamente só mudou a zaga, pro restante eram todos. O ingresso tá aí? Já tá vendendo? Já tá aí, Robson? Tá, não? Tá? E agora? Então, seguinte, o Cruzeiro já começou a vender de graça pra próxima fase, viu, Gatinho? Tá aqui, ó. Você pode acessar lá a internet, pela internet, né? Tá, começou a vender. Próximo jogo. Data a definir. Cruzeiro veste todos. Mas vai jogar só um. Ou é o Boca, ou é o River, viu? O time que é o River. E a bancada, que é quem? Eu tenho uma má notícia pra quem vai comprar ingresso. Os dois times é Clube Atlético Boca Juniors e Clube Atlético River Plate. E aí, a tremeideira vem. Ah, depois fala que o Cruzeirense que tosse pros outros, né, Fael? Muito obrigado que você agora se entregou aí. Você tava torcendo pro Dátulo aí, que fez gol no seu time na final de Copa do Brasil? Eu tosse pro Dátulo, o Dátulo tem que ficar, meu filho. Grandes decisões. Fez gol, né? O Dátulo tem que jogar. Grandes decisões. Fez gol no seu time. Vou falar em grandes decisões. Ele tem mais ou menos esse tamanzinho assim? Não. Outro dia, deu uma caneta numa matéria exclusiva especial com a Isabel Guibaraes no Mineirão e deu sorte. Deu sorte. Trouxe aquelas energias e o último pênalti. Arrascarita. O último pênalti. Vai me xingar depois. Não, tudo bem. Porque ele interrompeu a cabeça. Pra falar o nome do cara errado. Errado. Mostrando quem é pra você não fazer mais. Lê a 17 aí. Gabriel. Mais um orgulho aí, né? Nossa, né? Haja coração. Como é que ficou o coração do senhor? Apertado. Muito apertado. Graças a Deus, nossa. Ele realmente teve personalidade. Porque é difícil, não. Se pai coruja aí, não, é difícil. Mas ali a gente vem concentrado pra que possa dar a nossa melhor ali. Porque assim, eu fico imaginando, claro, tem a contribuição do grupo inteiro, mas o cara que vai fazer aquele último, que pode definir. Não é isso? Só tem muita personalidade. Nossa, foi maravilhoso. Meu pai é seu fã também. Se meu pai não for, eu tô ferrado. Agora, você sentiu isso? Você sentiu, você ficou tranquilo? Realmente assim, cara a cara com o Rogério e sendo aquele cara que poderia garantir naquela hora a classificação? Assim, ali naquele trajeto até a bola, a gente tenta se concentrar o máximo possível, esquecer torcedor ali e focar somente na batida. E graças a Deus deu certo. E não tá pro seu pai, que o senhor tá alimentando direito, tá com uma vida regrada, porque o coração tem que estar em dia. Ah, tá em dia. Tô. Tô comendo muito tropeiro, isso sim. Muito tropeiro, tô comendo tropeiro, tô crescendo dos lados. Segura a onda dele, Gabriel, porque do coração tem que aguentar. Não, é verdade. Depois de hoje, acho que aguenta tudo. Aí o papai Xavier, bacana, né? E legal, a gente que é pai, como é que funciona. Esses dias o Tavinho foi bater um pênalti no campeonato interno da PUC. E eu tremei menos de Deus. Imagina o pai do Gabriel Xavier num jogo tão importante como outro. O pai sofre mais do que o filho. Tem um pênalti de importância contra o Rogério Senna, né, mole? É, não, e parece que o gol vai ficando pequenininho, o goleiro crescendo, é difícil de mais. E eu sempre pedia, né, sempre a permanência do Gabriel Xavier, mas já começar jogando, mandei até recado lá pro Cruzeiro pra ver se dava uma oportunidade pra ele e realmente ontem foi muito importante. Você mandou recado como? E-mail, Twitter, papelzinho? É psicólogo, goleiro, é psicólogo, goleiro e tá desperdiçado. E técnico. É ele que tá escalando com o Marcelo. Você, a corneta aqui, fazer seu comentário aqui, é uma coisa, mas mandar recado. Não, é, mandar recado é só um modo de falar, porque você que tá em casa assim, sabe, a gente manda um recado assim na base da amizade, o Marcelo pra colocar, o Gabriel Xavier. Você é um picareta, tudo é ele que tá no meio. O Jô, o Jô ficou um ano sem fazer gol, aí fez gol, porque ficou do meu lado lá na igreja. Aí o outro tá na igreja e não faz parte. O outro cara faz uma coisa boa é porque passou do lado dele e mandou o recado. eu faço coisa errada e ele nem passa perto. E o seu Pedro Xavier, pai do Gabriel, fez a coisa certa, fez o jogador certo, né? Bom, e quem fez a coisa errada? Já, já você vai ver no Jornal da Terosa o prefeito, Torejinha, você que gosta dessas histórias, atingiu um aposentado com um golpe baixo. Nossa, Ô, seu prefeito, isso não é prefeito que aparece na aviação se põe nada. Não, e o aposentado já sofre com um salário desse tamanhozinho. Que é lá embaixo também. Golpe baixo não aguenta. Isso é prefeito que aparece no Jornal da Terosa. Vamos ver, daqui a pouco você vai ver essa matéria e outras mais. Você chutou primeiro. Você chutou primeiro. Você chutou primeiro. O vídeo foi gravado na Avenida Joaquim de Paula Reis, no centro da cidade. Segundo o seu Carlos, ele foi agredido pelo prefeito. Chegou perto de mim, me chutou meus órgãos genitais. Você chutou primeiro. Cristais é o nome da cidade. Daqui a pouco você vai ver essa e outras reportagens no Jornal da Terosa com Laura Lima. Que coisa, seu prefeito. Chute naquele lugar. Ele deve estar vendo o jogo do Leonardo Silva, né? Aí depois de mais julgamento não vão levar esse vídeo, né? Eles vão esquecer. Eles vão esquecer o vídeo. É. Vai esquecer. Vai dar aquela judinha, né? Vai chamar o procurador do tribunal que libera esse prefeito. Não tem que chorar tudo de novo. Tá bom, chega. Vamos agudir a rede. É a Copa do Brasil, o Santos vence com o gol do Ricardo Oliveira para variar. Está sozinho aos 46 do segundo tempo. Ricardo Oliveira vacilou demais, né? Que teta. Ricardo Oliveira foi um achado no primeiro semestre. Ninguém queria apostar nele, o Santos apostou com o contrato. Ele veio com o salário, né? Isso, exatamente. Pega o esporte, o peixe, na próxima rodada. Esporte que eliminou o Chapecoense aí, você vê o Coritiba vencendo o Fortaleza 2x1. Rui, Gabriel Sobralense empata, Rafael Lucas faz 2x1. Nos pênaltis, 11x10. E o Coxa passou. 11x10. O Coxa também quer matar a torcida dele do coração, né? O tipo está esquisito. O Deola... Você pega a Ponte Preta que eliminou o Motoclube em Maranhão. E agora você vê o Fasco empatando em casa com o Cuiabá. Maninho! Que sorte, hein? E é isso, gente. Rodrigo faz o gol do Vasco. Jogo de volta dia 20 no Rio. Bom, o Dadá chegou ou não? O Dadá... Ainda não, né? Chegou aqui? Chegou? Não, tá o Fael. Não, tá o Fael. O Dadá foi no clima da galera lá. Vamos ver se a reportagem chega a tempo. Mas vamos falar agora da... Ontem a gente mostrou uma reportagem aqui essa coisa do duelo do Fábio com o Rogério Senne. O Fábio tomou vários gols com o Rogério Senne. 7, 6 no Patá. 7, conta. Quanto? É. A reportagem foi antes do jogo. Pênalti após o 7. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. de pênalti em conta. Que é isso? Do Rogério? Ontem o Fábio fez tudo, viu, Renacinho? Tudo certo, né? Ontem deu tudo certo. Pegou pênalti do Fabuloso. O Fábio classificou o Cruzeiro no Morumbi. Dois. Com um grande defesa. É verdade. Defendeu duas vezes. Duas defesas importantíssimas. Ó, o Fábio já vem defendendo o pênalti do Fabuloso há algum tempo, né? Não, e o Fabuloso, ele é fabuloso pra outra coisa, porque pra pênalti ele é péssimo. Ele perdeu um monte de pênalti e o pessoal de São Paulo não acorda pra isso. Que beleza. O que o Fábio não regula com o Rogério, ele regula com o Luiz Fabiano. E quem tá feliz da vida aí com esse resultado de ontem é o pessoal lá da cidade de patrocínio que não perde o Alteróis Esportes. Diz que o Fábio até tá pagando uma previdência privada pro Rogério pra ver se ele aposenta logo. Que é o único que perturba o Fábio. Fábio, você diria, Vibrantinho, que foi um dos heróis dessa classificação na noite passada? Ô, Léo, eu digo que foi um dos, né? Eu acho que é importante quando vence, vence todo mundo, perde, perde todo mundo porque é um grupo. Então o Fábio foi um dos. Mas tem que ganhar um bichinho a mais pelo que tá falando o Fábio, pelo jogo lá de São Paulo. É verdade. Porque ele salvou de uma goleada. E o Fábio, claro, ficou feliz da vida. Mesmo com a defesa ali do Rogério na cobrança, eu mantive tranquilo, orando a Deus pra que me capacitasse ali e graças a Deus, pra honra e glória do nome de Deus aí, eu consegui fazer as defesas e todo mundo aí concretizou as cobranças pra que a gente saísse classificado. É, fico muito feliz, né? Eu já tive a oportunidade e nós sabemos que cada jogo tem sua história e o grau de dificuldade também, né? E fiquei feliz de ter feito essas defesas. Um momento importantíssimo pra nossa equipe. Não só os jogadores, mas o torcedor também. Que com certeza foi até o final aí das cobranças aí com o coração acelerado. E eu acho que valeu o ingresso, valeu todo mundo que acompanhou pela TV e pela rádio. E eu acho que foi um jogo de muitas emoções. Todo mundo vinha se cobrando, buscando sempre nos treinamentos o melhor. Mas como eu disse antes de começar a partida, não adianta você treinar muito bem e não colocar isso dentro do jogo, né? A gente precisa colocar no jogo sem receio, acreditar sempre que tem condição de fazer a jogada individual, acreditar sempre no companheiro. Então é isso que nós colocamos hoje e hoje a gente conseguiu colocar tudo isso em prática aí dentro desse jogo. Fael, Fael, se alguém chegou perto de você ontem e disse isso é o sonho, acabou, o sonho não acabou, tá aqui, ó o sonho que eu arrumei pra você. Boa pra daí, era uma boa. E eu tô escalado daqui a 12 semanas já. Beleza, viu amiga, o sonho não acabou, vou comigo, eu tô com fome demais. E com a festa celeste a gente encerra o Alterosa Esporte de hoje, Vibrantinho. Que festão, hein? Ah, beleza. Não, esse é outro sonho que eu vou comer um pedaço, ele tá bom demais. Que beleza, parabéns ao Cruzeiro, vamos em frente. Tem muita água pra rolar ainda, tem muita coisa pra acontecer. Logo mais, 19h15, tem mais futebol na TV, Alterosa com Alterosa no Ataque. Agora você fica com o Jornal da Alterosa e Laura Lima. Boa tarde. Zero! Eu também.